E aí, tizão! E aí? Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá, olha lá! Tudo tranquilo? Beleza, tizão! Novidades, novidades! Aí, tizão... Tô vendendo jequiti! Bacana! Tô vendendo jequiti pra ver se eu compro uma telecena! Tô vendo? Tá osso, dá osso! Não tem nada, velho! Não tem nada na vida, não tem dinheiro, não tem mulher, dá osso! Claro! Aqui, mano, tem Cardassi, mano! Não tem nada! Mas que você não ouve o que eu falo, você tem que se tratar! Você tem que se cuidar, camarada! Não, eu tô se cuidando, tizão! Eu tô se cuidando sim, mano! Agora, eu vou falar, não toma remédio, mano! Eu tô agora só nas receitinhas da minha avó, tá ligado? Tudo no natural! Não, tem que tomar remédio que o médico manda! Não, tizão, você só de nada inocente! Eu vou falar mais pra você! Aqui, ó! Tipo assim, só pra você ter uma noção lá! Por exemplo! Se eu tô com... Pra digestão! Pra digestão! Eu tô uma cerveja! Indigestão! Digestão, é! Eu tô uma cerveja! Falta de apetite? Eu tomo um vinho branco, tá ligado? Vou dar um apetitezinho! Pressão alta? Vinho tinto! Se a pressão tá muito baixa, eu tomo uísque, velho! E aí, se eu tô assim, gripadão e tal, eu tomo um conhaquinho que beleza! Tá tudo certo! Tá tudo certo! E pra beber água? Que horas que você bebe água? Aí, tizão, eu não lembro de ter ficado doente nesse ponto não, tá ligado? Não lembro não! 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 É, mas... Informação! Cara, o que é que tem? Oi, tizão! Sabe? Saber as coisas! É, cê fala demais, maluco! Cê fala demais, maluco! Cê fala pra bora! Cê fala pra bora! Eu quero te ajudar, eu vou me ajudar! Fala! Fala, fala! Agora quem vai falar sou eu! Tá bom! Quem vai falar sou eu! Eu quero te ajudar, você não quer aprender, é problema teu! Fala mais que mulher, cê também, hein, maluco! Eu vou falar! Vou falar! Agora é a minha vez falar! Eu não te digo nada! Eu não te falo mais nada, porque além do mais eu já te disse tudo o que eu tinha pra te falar, entendeu? É uma coisa assim, tudo que eu tinha pra te falar, eu te falei, agora não te falo mais nada, porque é o seguinte. Falar, maluco, pra você, velho, falar é muito fácil. Difícil, sabe o que que é? Difícil é não falar e ficar quieto, tá ligado? Vai dar sim pra ti. E você ficar falando... PARA DE FALAR! Ô, 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 ô! Você tá louco, maluco? Eu quero te ajudar, rapaz. Eu quero me ajudar, me dá um carro, um carro seu pra mim. Você tem que tomar um jeito da sua roupa, da sua maneira de falar, tem que ler um pouco pra ter cultura. Que cultura? Por exemplo, tem... Você sabe quem é Frida Kahlo, por exemplo? Quem? Frida Kahlo? Não, mas já tive. Tu já viu o que? Ferida e Kahlo. É uma artista plástica superfamosa. Falei, quer me dizer uma coisa, curiosidade, você tem que beber o vinho, sei o quê? Você trabalha com o quê? Trabalha com vontade de ficar em casa, tá ligado? Trabalha com vontade de ficar em casa, não pode trabalhar não, mano. É isso que eu tô falando? Não, maluco. Saindo daqui, você vai fazer o quê? Vou fazer nada. Não vou fazer nada. Mas antes você falou a mesma coisa pra mim. É, mas eu não terminei de fazer nada, mano. Dá certo. Dá licença. Dá licença, tiozão. Você não sai de nada, mano. Dá outro. Eu quero as minas pra mim, mano. Dá licença. Cara, você tem que se orientar na vida. Eu tenho que... Eu tenho, tiozão. Eu quero as minas. Tiozão, você não sai de nada, mano. Você parece um velho louco aqui da praxinha, mano. Esse tiozão é bem louco, velho. Esse tiozão não conversa com ele, não, mano. Tiozão, eu vou falar uma coisa pra você. Você que tá aqui, você deixou escapar aquele mulherão lá curubu, velho. Eu tô aqui sozinho. Eu vou te falar. Pra ter mulher, mano. Eu sei, eu sei o segredo. Eu sei o segredo. Qual é o segredo? Você sabe? Opa! O segredo pra ter uma mulher linda, bonita, bacana, cheirosa e gostosa do teu lado. Eu fiz quanto esse segredo? O segredo... Ô, tiozão. Com a sua experiência de vida, tiozão, você não sabe. Não. Pra você ter... Pra você ter uma mulher linda do seu lado o tempo todo. O segredo é o lugar que você a beija, tiozão. É, peraí, peraí. Qual é esse lugar que você tem que beijar e ela gostar? É, Londres, Venezes, Paris, Las Vesgas. Las Vesgas! Tem que levar a mulher pra Las Vesgas, meu tiozão. Tiozão. Você nunca vai conseguir mulher desse jeito. Eu vou conseguir mulher desse jeito. Você tem que se orientar. Você tem que ter um rumo na tua vida, filho. Ô, não. Eu tô se orientando. Eu pedi, sabe o quê? Orientação divina. Eu pedi ajuda pra Deus. Ah, pronto. Agora eu já gostei. Agora eu já gostei. Não é pedir e vou falar. Deus fala com nós. Claro. Tudo que a gente fala, Ele responde, Ele fala. É verdade. Tiozão, ontem mesmo. É tipo um milagre mesmo. Ontem mesmo, tiozão. Eu ajoelhei assim, ó. Com todas as misericórdias da minha vida. Apertei os olhos fortes assim. Com toda a fé que eu tinha. E falei assim. Meu Deus. Me dê um bom motivo pra acordar cedo da manhã e ir trabalhar. E o que que Deus respondeu? Ele respondeu. Você é pobre, meu filho. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.